Olha, a minha resposta é, ok, nós precisamos de mais comunhão no meio da igreja, mas não vou dizer que não tem, tem comunhão, e graças a Deus, de um tempo para cá, eu creio de uns, talvez, 10 anos para cá, Deus tem levantado movimentos para a união de pessoas aqui na Europa. Uma das coisas que eu percebi é que os pastores, os líderes, viram que era muito, muito difícil ficar sozinho e isolado. Então, assim, nós precisamos de mais comunhão, precisamos. Tem lugares que, cada lugar é diferente, por exemplo, a Bósnia, nós temos em torno de 500 crentes, 500 a 1.000 crentes. Lá temos 20 igrejas, talvez hoje, talvez 30, mas por ser tão pequeno o número de cristãos e por ser tão pequeno o número de igrejas, você poderia achar que seria fácil ter um movimento de comunhão lá, mas, na realidade, é mais difícil. Por quê? Por causa do medo, o medo de perder membro para uma outra igreja, as questões doutrinárias, questões, cada um fica no seu pedaço, cada um sofre sozinho. Então, tem tudo uma questão de mentalidade do país, tem várias influências que fazem com que o corpo de Cristo, em muitos lugares, fiquem isolados. Já quando você vai para Noruega, por exemplo, você tem um movimento de comunhão muito mais forte. Quando você vai para a Espanha, Espanha, por incrível que pareça, tem um movimento de comunhão de igreja muito forte lá também. Então, dependendo do lugar da Europa, isso está mais avançado ou não. Mas, na Europa, a gente já vê esse movimento. As pessoas viram. Olha, eu vou te dizer, pastores chegam a essa conclusão por duas questões. Primeiro, quando eles tentam, 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 tentam sozinhos, anos a fio e vê, não consigo. Aí eles têm que fazer outra coisa. Então, eles se alinham a outras igrejas e fazem. E tem também aquela, é o chamado de Deus, a pessoa realmente, alguém naquele país começa esses movimentos de comunhão, eles entram, vê os benefícios disso e entram nesses movimentos. Mas, claro, como você disse, falta mais. Então, se cada país é diferente, cada região dos países são diferentes. Por exemplo, você vê, na Croácia, onde eu estava, você pega a parte de Istra, que é uma parte lá mais perto da Itália, aquela Rieca, você vê ali os pastores são muito unidos, eles fazem muita coisa junto, fazem treinamento junto, quase tudo eles fazem junto, tem muita comunhão eles. Aí você desce, vai para Dalmácia, naquela região ali split, e aquela parte de baixo ali da orla da Croácia, aí já não tem tanta comunhão assim. Então, mesmo dentro de um país, tem regiões que são mais, tem regiões que são menos.